Eu que me sinto seu filho político porque foi assim que você quando me chamou para filiar a um partido político foi nesse partido que eu me filiei pela primeira vez em 23 anos. Tive em outros partidos sim, mas atendendo o seu pedido. Mas eu diria a você, se me pedir novamente para sair desse partido, este filho desta vez não vai te obedecer porque eu quero ficar no PMDB, no 15, que vai ser novamente o governo do Estado no ano de 2018. Um abraço a todos vocês, muita saúde e vamos em frente todos unidos nesse partido. Um grande abraço. Esse é o nosso deputado de Estadual, Márcio Fernandes. Reveremos agora, representando os segmentos do PMDB de Mato Grosso do Sul, a ex-vereadora e atual presidente do PMDB MS Mulher, doutora Carla Estefani. Valeu, PMDB Mulher aí. Bom dia, família PMDBista. Bom dia, 15. Quero dizer a cada um, a cada uma, em todas vocês, em nome do PMDB Mulher de Mato Grosso do Sul, da JPMDB, do segmento A, enfim, quero dizer em nome de todos os segmentos, que o ano novo nosso começa hoje, dia 2 de dezembro, com a eleição do nosso governador para procedir o PMDB. E quero dizer ao senhor o que já disse a vossa família, o que já disse ao senhor, e o que já disse e declarei na imprensa. A nossa confiança, a nossa admiração, o nosso respeito, segue inabarrado na pessoa de André Coutineli. Mas quero também, saudando a presença de todas as lideranças dos demais partidos aqui presentes, que nós queremos mais do senhor, que nós queremos, além de presidir o PMDB, que o senhor volte a governar o estado do Mato Grosso do Sul. O estado do Mato Grosso do Sul precisa da vossa capacidade administrativa e a política suma do processo precisa da sua capacidade para reorganizá-la e, dessa forma, nos conduzirmos por um bom caminho do desenvolvimento e do respeito às pessoas. Muito obrigada a todos que se fazem presentes. Muito obrigada, senador Boca. Muito obrigada, senadora Simone, nosso secretário de governo do município, aqui presente, doutor Lacerda, presidente do PSD.